Sonhar que rouba um diamante, significado que significa sonhar roubando um diamante? Sonhar que rouba diamante significa revelação, a sua infidelidade ou de alguém próximo, será revelada para as pessoas próximas. Atenção, cuidado, prepare-se para momentos desafiadores na sua vida. O diamante é uma pedra preciosa e grande valor e sonhar com ele pode ter diversos significados. E aqui foi o que eu falei para você, sonhar que está roubando diamante pode ser que você talvez tenha problema. Sonhar que rouba um diamante significa algo inesperado, acontecerá em sua vida. Esse sonho indica uma mudança em sua vida que poderá ser uma gestação, mudança de emprego ou término no relacionamento amoroso, por exemplo. Lembre-se que é preciso estar preparado para os ciclos da vida. Em frente com bravura e otimismo, este sonho é um sonho de aviso. Quer mais detalhes? Deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com diamante significa o que significa sonhar com diamantes. Sonhar com diamante significa que você conhece e tem o controle sobre suas emoções. Representa o poder que você tem em relação a si mesmo e a capacidade de compreender as situações difíceis ao seu redor. No sonho, ver ou usar diamante é sinal que você conseguirá obter bons lucros nos negócios. Presentear ou ser presenteado com diamantes é aviso para que você não fique o tempo todo olhando para o passado. O presente clama por você. Reaja! Sonhar com diamante é um sonho que simboliza muito, primeiramente, que podemos remeter ao significado do puro que é o diamante. Ele é considerado uma joia mais preciosa do mundo, além da sua resistência, sua capacidade única de refração à luz. Por isso, sonhar com diamante é um sonho que pode antever importantes mudanças, por menores que seja. É um sonho de aviso. Esse sonho irá representar uma maior abrangência da sua personalidade. Você poderá encontrar clareza ou uma direção para assuntos que você estava indeciso ou perdido. Meu ser de luz, diamante também representa a sua mente e poderá simbolizar grandes revelações com o seu interior, o seu eu. O significado sonhar com diamante pode variar de acordo com a forma que o diamante aparece em seu sonho. Aqui vamos apresentar as principais maneiras que o diamante pode aparecer no seu sonho. Meu ser de luz, se ficar alguma dúvida no vídeo, por favor, deixe nos comentários detalhes do seu sonho. É um sonho de aviso. Qualquer sonho, pode ser qualquer animal, qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer ambiente, qualquer objeto. É sempre um sonho de aviso e você merece saber qual é a interpretação. Deixe nos comentários qual foi o seu sonho. Se inscreva no canal YouTube, me avisa que um inscrito fez a pergunta, eu volto aqui e respondo a sua pergunta. Nenhum inscrito fica sem resposta. Você merece ser feliz no amor, no trabalho e ter dinheiro no bolso. Sonhos de aviso, vem para te alertar. Você pode usar isso a seu favor ou não. Tá bom, meu ser de luz? Para mais detalhes nos comentários, qual foi o seu sonho, eu quero ajudar você a interpretar. Vem comigo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus